A Força-Tarefa de Combate ao Aedes aegypti retomou nesta segunda-feira o trabalho para eliminar os focos do mosquito. A equipe ganhou o reforço do exército que fica na região metropolitana de Goiânia até quinta-feira. Hoje foi o dia dos bairros Vila Canaã, Vila Betel e Setor Sol Nascente receberem o Batalhão de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Cerca de 80 homens do Exército Brasileiro se juntaram aos agentes de endemias do município para percorrer todas as casas da região. Seu Lopes recebeu a visita do batalhão e ficou satisfeito com a iniciativa. É um tipo de trabalho que realmente se todas as pessoas conhecidas a respeito desse trabalho, evitarem muito, mas muito problema na questão de dengue, questão desse trem, tudo o que está acontecendo. A Força-Tarefa contra o Mosquito ganhou o reforço dos homens do Exército e também do Corpo de Bombeiros no último sábado. Desde então, eles trabalham em conjunto no combate às doenças causadas pelo mosquito. O bombeiro está na parte logística, dando a todas as estruturas para desenvolver esse trabalho aqui. O Exército vai estar entrando juntamente com a gente em todos os imóveis de Goiânia. Além da capital, Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo também receberam o apoio do Exército Brasileiro. As tropas vão participar do trabalho de combate ao mosquito até a próxima quinta-feira. Aqui em Goiânia, a meta é visitar 25 mil residências durante este período. Nós acreditamos que, utilizando essa respeitabilidade, essa credibilidade do Exército, nós possamos convencer a população a adotar procedimentos que dêem segurança nos bairros, evitem as ações nocivas ou que permitam a proliferação do aéreo. E dessa maneira, eu acho que nossa sociedade toda ganha. Homens e máquinas da Comurgue também participaram da ação com a limpeza das ruas e de locais abandonados. A ação integrada entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Exército deve passar ainda pelos setores Universitário, Vila Bandeirantes, Oswaldo Rosa, Parque Industrial e Setor Sul. O apoio da população continua sendo um apelo por parte do Poder Público. Hoje, são vários tipos de criadores, principalmente por causa dessa chuva. Então, o morador tem que fazer a sua parte, que é eliminar essa água que fica parada.